Poxa 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 Oxa, como ela tá tão linda O tempo não passou, eu vejo pra ela Mudou o corte do cabelo Mas as copinhas do sorriso Continua o charme dela Pensou naquele cara estranho No lugar que era meu Beijando a boca que era minha Foi aí que aconteceu Minha mão congelou o coração de novo Quando Deus e meu amigo me compreendeu Foi de rasgou, mas valeu Se valeu sentir o beijo seu Foi de rasgou, mas valeu Foi do caldo da boca Voltei no tempo que eu ia ser Foi de rasgou, mas valeu Oh, se valeu sentir o beijo seu Foi de rasgou, mas valeu Foi de rasgou, mas valeu Voltei no tempo que eu ia ser Foi de rasgou, mas valeu Oh, se valeu sentir o beijo seu Foi de rasgou, mas valeu Foi do caldo da boca Foi do caldo da boca Voltei no tempo que eu ia ser Oh, se valeu Poxa, como ela tava linda O tempo não passou mesmo pra ela Mudou o corte do cabelo Mas nas covinhas o sorriso Continua o charme dela Só naquele cara estranho No lugar que era meu Beijando a boca que era minha Foi aí que aconteceu Minha mão congelou, coração disparou Quando com um beijo de amigo me cumprimentou Foi de aspão, mas valeu Um bolso que valeu No sentido, um beijo seu Foi de aspão, mas valeu Foi do canto da boca Um roteiro...